Em uma resenha anterior aqui no sexto round, eu falei sobre o Tinder do MMA. Essa entidade, esse aplicativo invisível que é responsável por ajeitar o casamento de lutas. E não é que as forças ocultas do match da porrada se fizeram presentes novamente. E dois nomes importantes aí dos meio médios, veja bem, eu disse meio médios e não meio pesados, estão com tudo pra se encontrar dentro do octógono? Fala do ex-campeão interino da categoria, Kobe Covington, e o último desafiante ao título, o brasileiro Gilbert Durin. Covington era dado como certo, como um dos treinadores, ao lado de Jorge Masvidal, da próxima edição do The Ultimate Fighter, o reality show que começa a ser gravado no verão americano. Mas Camaru Usman resolveu pinçar justamente o Jesus das ruas como seu próximo adversário, provavelmente bem mais interessado aí na fatia que vai receber do PPV do que em qualquer outra coisa. E direto, Covington fez questão de falar que Masvidal tinha recusado uma luta contra ele, justamente na final do TUF, na metade desse ano. Só que isso não faz muito sentido, porque essa data não bate com a gravação do programa. O resultado disso é que agora, segundo o jornalista Ariel Helwani, o TUF deve ser comandado por Jorge Masvidal e Camaru Usman. Como esse trem já tinha partido da estação há muito tempo, Covington passou então a ser especulado como possível substituto de Ramza Timaevi, enfrentando o Leon Edwards, mas ele tratou de dizer que não faz caridade e rejeitou o duelo prontamente. O principal motivo da recusa é que Covington considera que ele faz parte daquele clubinho ali do top da categoria, os atletas mais bem ranqueados que lutam entre si. E pra ele, o Leon Edwards não faz parte desse grupo. Mas sabe quem faz? Sim, ele, Gilbert Burns, o Durinho, que agora é o número 2 do mundo, após a última atualização do ranking da categoria até 77kg. O número 1 passou a ser o próprio Colby Covington, ou seja, para o americano não há outra opção mais bem ranqueada do que o brasileiro. Mas claro, só isso não resolve todos os problemas, e o UFC ainda pode querer casar outras lutas. O próprio Durinho, em entrevista ao podcast aqui do 6º Round, e um programa, aliás, que o Sr. Renato Rebelo misteriosamente esqueceu de me convidar, disse que tem alguns nomes em mente pra sua próxima luta, mas nenhum deles é Colby Covington. Ele falou de Michael Chiesa, Ramza Timaevi e Stephen Thompson. Diante do atual cenário, o Ramza Timaevi é uma incógnita, isso porque ele ainda lida com problemas e sequelas decorrentes da Covid-19. O Stephen Thompson e o Michael Chiesa, por outro lado, são os favoritos para substituírem um lobo na luta contra o Leon Edwards. Mas também não é como se o Durinho não tivesse a fim de enfrentar o Covington. Ele mesmo desafiou o americano logo após bater Demi Amaya no ano passado, prometeu uma surra e tudo mais. E essa semana o Durinho deu uma entrevista para o site MMA Junkie, em que ele voltou a falar sobre enfrentar o Colby Covington, e foi até além. Disse que quando perdeu para o Kamaru Usman, voltou para o hotel, e uma das primeiras coisas que pensou era que o Covington deveria ser seu próximo adversário. Burns disse que quer voltar em abril. Covington reclamou que quer um adversário mais bem ranqueado, e também que Masvidal recusou uma luta mais próxima contra ele. Ou seja, é juntar a fome com a vontade de comer. Sem Chimaev, que virou um hype tremendo nos últimos tempos, Edwards, Wonderboy e Chiesa não são gigantes dos números, esses caras que mudam a maré ao seu favor. Ou seja, em tese, não haveria problema em casar essa luta entre Covington e Durinho, que poderia muito bem acabar sendo um Tyron Eliminator. Ouviu tudo com atenção aí, Mick Maynard, Sean Shelby? Pois é, agora é só deslizar para a direita. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que Covington vs Durinho é a luta a se fazer a seguir ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, junte-se ao nosso clube de membros, clicando no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camiseta exclusiva do sexto round, como essa aqui que eu estou usando, ou qualquer outro modelo aí do nosso cardápio que você quiser. Eu volto hoje à noite, sexta às 9h15, como de costume, com o sexto round Reage ao lado do meu amigo Renato Rebelo. A gente vai acompanhar a estreia de George Sampierre no MMA, encontro você lá. Valeu, um abraço e até mais.